Vou dar uma chegadinha aqui, porque eu quero vistoriar essa obra. Vamos fazer uma vistoria nessa obra aqui, ó. Quero ver piso, telhado, pintura, quero ver se tá tudo certinho, se o pessoal tá trabalhando direitinho, porque se não tiver... Ha-ha! Fala, galera! Alessandro Moura aqui, você está no canal Drone Carioca. Pessoal, sopidão mesmo, pode falar aí, pode reclamar, mas, ó, já deixa o like, porque você sabe que você vai curtir esse voo, porque você sabe que o cordinho é maluco, mas é maneiro, é um maluco com gente boa, é um maluco, beleza? Então já curte logo pra não esquecer, deixa o teu likezinho aí, ou o seu dislike, a gente é democrático, não tem problema, meu irmão, eu não esquento a cabeça. Eu sei que a maioria gosta, a maioria dá like, eu quero chegar ali na frente e vou mostrar um negócio pra vocês, mas deixa o like, deixando o like, você já viu se você tá inscrito no canal? Se não tiver, já clica em inscrever-se e vai lá e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Galera, eu quero vir aqui mostrar pra vocês esse rio aqui, pessoal. Tem uma fábrica ali, mas a gente não pode ir lá, claro, não é permitido você sobrevoar uma área particular, fábrica, essas coisas, então a gente não vai lá. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês aqui é esse rio aqui, ó. Deixa eu me posicionar aqui, peraí. Vou me posicionar ali, tem um negócio redondo ali, cheio de água, ó. Acho que eu já sei, vou falar já já o que eu acho que é aquilo ali. Olha esse rio aqui, galera, isso aqui é uma cachoeira, aliás, era não, é uma cachoeira que mais pra cima um pouquinho você toma banho, entendeu? Mas fizeram uma represazinha aqui, cara. É claro que a população não ajuda, aí vem esgoto, vem esse negócio todo, uma bagunça danada, mas a fábrica aí também não colabora, né, parceiro? Com certeza jogam redetrita aí, ó. Tem tipo uma represazinha aqui, a água fica vazando ali, ó, tá vendo? Isso aqui, galera, se você andar nem um quilômetro pra cima, aí você toma banho nesse rio. Um quilômetro, vamos botar um quilômetro pra cima aí, você toma banho nesse rio, cara. Você acredita nisso? Aí daqui já começa a bagunça, aquele negócio todo. Lá em cima, quando você toma um quilômetro pra frente, também não é lá essas limpezas todas, não. Mas dá pra tomar, entendeu? Tá de cara de servir um marinheiro banhando. Tá de cara de servir um marinheiro banhando ali, mas dá pra tomar um banho, entendeu? Não mata, não. Dá só umas ziqueziras da pele, essas coisas assim. Agora aqui, cara, olha isso, o rio, cara, os caras bagunçaram o bagulho, mano. Não, uns 20, 30 anos atrás aí, no máximo, cara, esse rio aqui, você tomava banho aqui também. Agora, juntou o povo que não tem educação, mas a fábrica aqui, essa fábrica aqui, sabe que fábrica é essa? Acho que é a Klabin, é isso mesmo, é a Klabin. Isso é uma fábrica de papel, né? Olha só uma olhadinha aqui, ó. Esse redondo aí deve ser onde eles tratam a água, né? Faz papel, não sei o que, a água suja joga ali, deve tratar a água e depois joga no rio. Mas, pô, cara, não joga água limpa, né? Joga mesmo menos ruim, né? Entendeu? Aí a Klabin aí, essa empresa aí, até vende uns ativos aí, acho que é esse o nome que dá aí na Bolsa de Valores. Tem uns amigos aí que gostam de comprar esse negócio de ação, não sei o que, me botaram nesse negócio. Eu não gostei não, porque entrou o coronavírus. Os caras comendo meu dinheiro todo, as ações, o carro tudo, eu me lasco. Eu entro nesse bagulho, eu só me lasco. O nego me chama pra Marte de Rede, eu não, nada disso funciona pra mim. Eu tenho raiva desse negócio, compadre. Corrento, não dá certo. Então aí, tá o rio aí, cara. Pô, eu fico triste de ver esse rio aí assim. Nessa situação aqui, e um quilômetro pra cima ali, numa condição que dá pra você tomar banho. Mas, é, fazer o quê? Os avanços da humanidade, né? Eu não sei se dá pra fazer melhor, se tem como evitar isso. Enfim, vai saber, né, cara? A gente também quer criticar, mas na hora de você pegar o papel pra escrever lá, tu quer, né? Tu reclama da fábrica. Mas você precisa do papel. E aí, como é que faz? É uma doideira, cara. É uma doideira, vai entender, né? Galera, olha só. Aqui é uma área rural. Tem uma explantação aqui, parece uma tangerina, sei lá o que que é isso, laranja. Aqui é banana. 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 E eu adoro banana. Banana prata, tá? Que esse negócio de banana da terra, banana da água, banana do céu. Essas bananas doidas, eu não gosto não, galera. Eu gosto de banana prata. E essa aqui, eu acho que é banana prata. Eu acho, não sei. Eu não entendo muito bem se tem mudança no pé, né? Na banana, eu sei que tem. Agora, no pé, eu não sei. Se é diferente, enfim. Eu vou abaixinho, porque eu gosto de voar abaixo. Se aconteceu alguma coisa de onde esse irmá cair, doido, que você dá uma doideira nele, ele não quebra muito, porque tá baixinho, né? É por isso que eu gosto de voar abaixo. Mas eu acho que essa banana é prata. Eu só ia gostar, talvez, de outra banana se ela fosse ouro. Mas não existe. Ah, não existe sim, né? Tem banana ouro, é uma pequenininha, né? Não, mas eu prefiro a prata. Nesse cara, eu prefiro a prata. Galera, olha só que lugar legal. Aqui, tudo mato pra lá. Mato, pra variar. Pra cá, mato também. Só plantação, não sei o que que é. Parece que é milho, sei lá que de acho é isso. Entendeu? Aqui, ó. Tem um monte de pé de coco, eu acho. É coqueiro. Tá vendo? Então, aqui é tudo plantação. Né? Isso aqui é um... Acho que é um sítio, né? Não pode dizer que é uma fazenda, porque eu não acho tão grande aqui. Essas terras aqui são antigas. Já conheço isso aqui há muito tempo. Já morei nessa cidade e a gente tá em Guapimirim, né? Guapimirim é lindo demais, cara. Olha só, as coqueirinhas aqui, tá vendo? O cara planta de tudo, meu irmão. Não é banana, é coqueiro, é coco, é tangerina, é laranja. Ali a casa ali, a sede, ó. Tem uma obra ali também. Os pés de banana de coco vão até lá embaixo, pra cá. As obras lá, onde a gente tava. Voltando, vem pra cá. Agora a gente vai pra frente. Então, galera, o que que acontece? Essa aqui é uma área rural, né? Que já tá quase virando urbana. Por quê? Quando eu morei aqui nessa cidade, já tem aí seus 15, 17 anos atrás, né? Tanto é que eu tenho um filho aqui. Meu filho mora aqui, a mãe dele, minha irmã e mulher e tal. Quando eu morava aqui, isso aqui não tinha nada disso, gente. O povo tá aí fazendo obra aqui, meu irmão. O negócio tá crescendo, vai avançando, vai... Quando você volta, você... Caraca, meu irmão, os caras tão fazendo um monte de bagulho. Vamos dar uma chegadinha aqui, que eu quero mostrar uma obra aqui, que o meu ex-sogro tá trabalhando nela. O meu ex-sogro trabalha nesse negócio de obra, né? E aí eu falei, vou dar uma olhada lá na casca. Pode voar lá, fica à vontade e tal. Entendeu? Então eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. É onde tá essa obra aqui, esse muro aí. Mas deixa eu dar uma olhada onde vai essa estrada. Eu acho que essa estradinha aqui vai dar lá naquele rio. Não sei. Deixa eu baixar aqui, peraí. Cara, não vou inventar a moda de entrar debaixo desse monte de bambu, né, cara? Esse é bambu, não é? É. Esse entrar ali embaixo tá maluco, cara. Não vou entrar ali, não. Vai que perde sinal. Não pode perder sinal, cara. Às vezes a gente perde um pouquinho sinal de vídeo. Acontece, né? Você tá atrás do negócio e tal. Apesar de que eu tô perto de mim aqui agora, então o sinal tá estalando aqui. Tá filé, entendeu? Vamos dar uma voltinha pra cá. Vai ver essa estrada aqui, ó. Eu já vou vistoriando. Eu vou vistoriar. Sou engenheiro de obra pronta. Eu já vou vistoriar esse muro aqui. Não quero nem saber. Deixa eu ver se tá bem feito. Peraí, peraí. Ih, caraca. Tem um cara ali, maluco. Tem um cara ali me olhando. É isso mesmo? É isso mesmo, cara? Tinha alguém ali? Tem alguém ali, cara. Não. Aqui. Opa. Que doideira é essa aqui, cara? Parece que tem uma pessoa de 10, 10... É não, é um plástico, sei lá o que é. Parece que tem um monte de gente ali, cara. De 10, 10 metros. É por causa do arame. Ele tem um negócio no arame. Caraca, vamos dar uma chegada pra cá. Deixa eu ver onde vai dar essa ruazinha aqui. Peraí. Opa. Não, não, não. Lá é a casa do moço pra lá. Não vamos pra lá, não. Aqui não. Vamos respeitar pra cá. Vamos voltar de novo. Vamos olhar a obra. Eu quero ver se essa obra... Se meu ex-sogro tá trabalhando direito. Se essa obra tá bem feita, cara. Então vamos dar uma chegadinha aqui. Peraí. Vamos dar uma chegadinha. Eu quero subir aqui pra ver a ponta desse muro final. Ó, os caras tão cheios de terra aqui, cara. Os caras tão cheios de terra. Ah, é pra aterrar aqui, ó. Ali, o muro é uma quina, ó. Que doideira, né, cara? Que maneira lá, ó. É que tem umas vigas ali, ó. Caraca, mano. Ó que cantinho doido. É que tem umas vigas aqui, mano. Pra segurar um muro, amarrar um muro no outro, né? Olha, os caras tão aterrando, tá vendo? Tem que jogar mais terra pra cá. Que doideira, ó. Doideira, né, cara? Uma quininha assim. Nunca vi um muro de quina assim, não. Embicado assim, não. Você vê quadrado, né? Um vem de lá pra indicar. Agora, embicado assim, uma quininha. Olha só. Tem umas casas pra ali. Aquelas casas da direita lá. Acho que já tá habitada. Essa daqui, desse terreno aqui, não. É aqui onde que o meu essouco tá trabalhando aqui nessa obra. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Já tem a terra aqui pra jogar lá pro canto. Pra tampar aquele buraco lá. Isso aqui é pra poder fazer aplanar o chão aqui. Pra fazer um negócio ficar reto. É que eu esqueci o nome que dá agora. Aí, aqui, ó. Ih, cara. O que que é isso ali, maluco? Maluco, isso é uma escada dentro do buraco? Mano. Que buraco? Caraca, maluco. Tá maluco, bigodinho? O cara tem que usar a escada pra sair do buraco. Cara, isso é cavado na mão, mano? Ou isso é na máquina? Cara, isso é na mão, cara. Esse negócio de sapato, eu acho que os caras... Maluco, cê tá doido, mano. Cê tá vendo o tamanho dos buracos. Cê imagina, cê tá cavucando esse negócio aí. Vem um tatu, joga um balde de terra em cima de tudo. Cê tá doido, olha de tamanho, cara. Tem um monte, cara. Os caras são brabos, hein? Pô, tigrila mesmo. Pra cavucar isso aí, tem que ser macho mesmo. Eu acho que eu não sou macho assim, não. Olha as casinhas, cara. As casinhas bonitinhas, cara. Bonitinhas mesmo as casinhas que tão fazendo aqui, cara. Olha, essa aqui já tá sendo pintada até, ó. É roxinho. Quem gosta de roxinho é o Ronaldo Maceta. Lá do Johnny Pod. Ele gosta de roxinho, né, Ronaldo? Cê adora o roxinho, né? É um negócio nosso aí. Não pensa coisa besteira, não. Que pode ser, pode não ser. É o Ronaldo, meu amigo Ronaldo. Um abraço, meu irmão. Aqui, ó. Tem outra aqui que não tá fazendo ainda. Não terminou. Tá fazendo, mas não tá. Tem essa daqui. Eu vou agora vistoriar. Eu quero ver telhado. Quero ver piso. Quero ver pintura. Quero ver se os caras tão trabalhando direitinho aqui. Vamos dar uma chegadinha aqui. Eu vou olhar tudinho. Quero saber se o negócio tá sendo bem feito. Ó, já não gostei do negócio da tinta ali, ó. Ó. Aqui, ó. Tudo, ó. É branco ou é... Não gostei. Ih, rapaz. Tem uma piscina. Tem churrasqueira. Olha. Área de lavar roupa. Caraca, mano. A casa é top, hein. Vai ficar chique o negócio aqui, hein. Muito bonito, hein. Vamos nessa daqui agora. Que ainda não tá pintada, né. Vamos dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Vamos dar uma chegadinha pra cá. Eu quero dar uma olhada. Galera. E aí? Fala comigo. Olha o andame. Carrinho de mão. Eu quero saber. Já deu like? Aperta isso aí, miserável. Não corta o dedo. Não machuca. Aperta o like aí, cara. Se inscreve no canal, meu irmão. Pô. Você tá doido, cara. Pô. Dá um trabalho pra fumar. Só andando no meio das paredes, meu irmão. Vamos olhar. Vamos bisbilhotar aqui uma casa dos outros que ainda não é dos outros. Você, pô. Não dá um like. Não é. Tem um quarto aqui. Cheio de piso lá dentro. Tem uma porta ali. Acho que já tem piso ali naquele chão. Não tem? Não dá pra ver direito, não. Tô ficando meio cego, cara. Entendeu? Tá parecendo uma ardosa ali, né? Um negócio bonito, parece. Ou então é chão mesmo. Tá no chão, sei lá. Parece que já tá com piso aí. Então, cara, dá um like aí, maluco. Olha aí só. Olha eu correndo, risco, passando perto do negócio aqui. Caraca, mano. Olha a sala, mano. Olha a porta, a janela. Cara, acho que eu vou entrar aqui, cara. Tu acha que eu sou doido pra isso? Eu acho que eu sou. Tá maluco o bigodinho? Caraca, maluco. Quem tem pela frente vai sair pelo fundo, mano. Que doido, cara. Olha só, tem um piscinão aqui, não tem piso. Você já imaginou? Amanhã tá aqui uns três meses, sei lá. Seis meses. Vamos botar seis meses. Você vem aqui, bate na porta. Moço, você é o dono da casa aí? Sou. Tal que eu já tá morando, tudo pronto, bonitinho. Aí você fala assim. Pensa aí num negócio que já entrou dentro da sua casa antes de você morar. Aí o cara vai falar. Um negócio, é um objeto ou uma pessoa? Não, um objeto. Olha só, mano. Um objeto, aí o cara vai falar. Pô, pá, tijolo, não sei o quê. O cara nunca vai imaginar que um drone entrou pela frente da casa dele e saiu do outro lado. Vai imaginar? Nunca. Tá maluco o bigodinho? Olha só, galera. Ali vai ser alguma coisa. Deve ser uma guarita, sei lá. Já tem um concreto no chão. Aqui, ó. Essa daqui, galera, ó. Já tá praticamente pronta. Já tá com lâmpada. Não tem ninguém morando, não. Mas, ó, já tem grama. Não, ainda faltam os detalhezinhos. Tu viu uns conduítes ali no chão? Pois é. Essa aqui ainda não tá pronta também, não. Tá quase nos finalmente. Essa aqui deve servir de... Pra mostrar, pra vender, né? Olha só. Ah, lá deve ser um prédio aquilo lá que vão fazer lá. Que aqueles buracos... Tá com comprido, grande lá. Só pode ser, cara. Não é possível, meu irmão. Olha só, galera. Que lugar bacana. Olha que pracinha que o cara vai ter na frente da casa dele. Top. Olha que paisagem. É porque hoje não tá sol. Pra você ver como é que é lindo isso aqui. Isso é com a Pirmeirinha, mano. Pé da Serra de Teresópolis. É um lugar top demais, meu irmão. É um lugar lindo. Essas palmeiras imperials. Troço alto, grande aqui. Essas palmeiras bacanas. Olha o fio aí, maluco. Sobe, rapaz. Tá doido? Tá maluco o bigodinho? Olha que praça maneira, galera. E o gordinho tá onde? Aí, o gordinho tá ali. Sentadinho. Ali. Tem um moleque ali. Meu filho tá aqui. Minha mulher. Minha nora. Minha neta. É, cara. Aí os molecada soltando pipa. Meu filho gritando com ele. Vai voar aí, ô otário. Vai, jamané. Os caras saem de nada. Bota a tua no alto aí. A molecada do amor, cara. Olha o gordinho aí. O gordinho tá aqui quietinho. Sentadinho. A voando. Olha a dona Maria tá ali. Só no zap zap. Olha lá. Tá lá ela. E eu tocar. Aí apontou pra lá. Ah, já sei. Pera aí que eu vou ali mostrar um negocinho pra vocês. Vamos ver um negocinho legal ali, mano. Olha que negocinho top. Esse negocinho é o negocinho mais importante da minha vida hoje, gente. É. A molecada soltando pipa tudo. Meu filho fica zoando. Ei, zoa o meu filho. Aí, ó. Meu negocinho ali, ó. Ah, meu filho. Minha nora. E meu negocinho. Coisinha linda do vovô. Olha lá. Olha meu filho aí. É o cara de tonto. É o PQD. Ele é bravo. Cuidado, hein. PQD o cara, rapaz. Olha lá. Olha lá. Olha que coisinha linda, gente. Olha isso, gente. Que gracinha do vovô. Olha lá. Ah, tchau pro vovô. Que linda, cara. Olha a minha nora. Ficou a cara feia olhando pro celular do meu filho, viu? Melhorou a cara depois. Olha lá. Ai, meu Deus. Minha neta, cara. Eu amo essa menina, cara. Coisa linda. Molecada só soltando pipa aqui, cara. Olha só que praça. Que lugar top. Fala tu. Eu queria morar aqui, hein. Hã? Caraca, mano. Pô, você poderia sair e respirar um apuro. Tá maluco, meu irmão. Ô, lugar top, hein. Fala tu. Aí, ó. Tá, patroa. Só escutando o zap. Fala daqui e escuta dali. Não sei o que. Fala pra caramba, cara. Olha o gordinho. Cadê o gordinho? Vira pra cá. Pera aí. Aí o gordinho. Pronto. Aí, ó. Gordinho, patroa. Vou tirar o óculos aqui pra cumprimentar vocês melhor. Olha lá, galera. Deixa eu chegar mais perto aqui. Pera aí. Chegar mais perto pra dar um alô pra vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai cá, vai cá. Aí. Olha o gordinho aí, drone carioca. Se inscreve aí, galera. Um abraço pra você, galera. Se inscreve, compartilha. Dá o like ou o dislike. Fui!